Mato Grosso do Sul já é reconhecido pela qualidade da carne produzida. Dessa qualidade, bom percentual tem origem na região norte do estado, onde estão criatórios renomados pela excelência, potencial técnico e evolução genética. Para se ter uma ideia, as cidades de Alcinópolis, Camacuã e Figueirão estão acima da média nacional da JBS em termos de carne de qualidade. Enquanto no Brasil, apenas 19% dos pecuaristas conseguem passar pelo farol verde, na região norte, essa média é de aproximadamente 25%. Números que confirmam o potencial dessa região que desponta no Brasil como referência em produzir bezerro de qualidade. E para alavancar esse legado, os três municípios se unem a partir de 2017 para lançar o Bife Norte MS, Carnes Premium de Qualidade. Uma nova marca com cortes especiais criada em Mato Grosso do Sul. Concentramos na região norte um rebanho de alta qualidade genética e manejo diferenciado. Os três municípios somam um rebanho de mais de um milhão de cabeças. Isso significa quase 54 animais por habitante. Esses animais estão divididos em mais de 2 mil propriedades rurais, sendo a grande maioria dedicada à pecuária de corte. Só em 2016 foram abatidos mais de 170 mil cabeças bovinas. Em parceria, os municípios de Alcinópolis, Figueirão e Camapuã vão abrir novos mercados para trabalhar a nossa carne, gerando emprego e renda no mercado local. Os pecuaristas que aderirem ao projeto passam a encaminhar seus animais para um frigorífico que está sendo idealizado por Camapuã. Figueirão fica com a desossa e separação de cortes, enquanto Alcinópolis se responsabiliza pelos subprodutos, como o beneficiamento de couro e outras partes animais que poderão ser transformadas em cosméticos e acessórios. Atividades econômicas voltadas para o comércio da carne, que atrairão investidores e a certeza de novos negócios. Esse é só um dos projetos que vai levar a nossa produção rural para fora do Estado, retornando em forma de reconhecimento e dignidade aos trabalhadores com o objetivo de atrair indústrias e acelerar a economia da região. Já com 100% de sua zona rural mapeada de forma digital, Figueirão vai direcionar a Alcinópolis e Camapuã para que façam o mesmo, identificando os entraves e as oportunidades que o campo gera. Melhoria nas estradas, instalação de mataburros de concretos, reforma de pontes, São ações aplicadas aos três municípios que apoiarão o escoamento da produção e insumos necessários para maiores produtividades. Assim começamos 2017, construindo parcerias, fortalecendo o campo, gerando renda e empregos ao norte de Mato Grosso do Sul. BIF Norte MS, Carnes Premium de Qualidade. BIF Norte MS Carnes se abordenar, FEITAN BIF Norte MS Gran Buzz BIF Norte MS Ombéńs Consint 媽